Vamos lá, vídeozinho pro canal de cortes, mano. Mano, diversos... Mano, diversos... Novidades aqui, né? Vou reagir a um canal. Tô em live agora. Eudora, Skin Starlight, de setembro. O revamp da Leslie, a collector da Mia, e um monte de outras coisas, cara. A thumb é essa aqui, ó. O canal é esse, então quem quiser passar lá, mano. Salve, Raya. E é isso, mano. Tá aqui, vamos ver o que vai ter nesse vídeo aqui. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem aqui, copyright. Não tem, né? Seguinte, mano. Isso aqui, ó. Já começa interessante. Tá ligado? Como o vídeo não tem... O chat que tá na live aí, ó. Como o vídeo não tem... É só música, mano. Eu vou deixar aqui bem baixo mesmo e a gente vai ficar escutando minhas músicas do Spotify que não vai pro YouTube porque tem tudo copyright, né? Alguns heróis, eles não têm recall, tá? Os antigos, eles não têm recall. E a Monton tá adicionando pouco a pouco. Os novos todos têm, tá ligado? Tem um monte já que já tem recall. E os que vêm no... E vêm dos que... E dos também que... E dos que vêm de rework de Next também vêm com recall, né? E aí, o Mamute? O Recalto Sum ficou brabo, mano. E aí, Sebasti? Ficou brabo o Recalto Sum, mano. Pô, ficou brabo. Ficou brabo da Ruby também, hein? Salve, Coelhinho. Ficou brabo da Ruby também, hein, mano? Foda pra caralho, mano. Ah, a Collector da Ruby, mano. Ah, na Ruby... Cara... Mano, ficou legal, cara. A arte, né, véi? Soltar o conceito, mano. Soltar o conceito, mas tá legal, cara. E é óbvio, né? Por que que do Sum e da Ruby? O Sum vai ganhar a Collector e a Ruby também, mano. A Ruby também, né? Então, tipo assim... Esses caras já estão adicionando já. É... A Mia... O novo Recalto de Animação da Mia. Também vai ganhar a Collector! Nada... Nada é por acaso, né? Como mesmo? Nada é por acaso. Também vai ganhar a Collector da Mia. É foda, né? Ah, Mutumba. É, legal também. Legal também. Mas eu não tenho muita empatia pela Mia, não. Eu não gosto desse boneco, não. Eu acho uma... Eu não gosto da Mia, não. Gosto da Mia, não. Consigo sentir empatia por ela. Cyclopeia eu gosto, hein? Mas eu só jogo de Odinha, então... Ele já tem Recal e Odinha. Legal, 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 legal. Quando vem a Collector da Ruby? Porra, talvez ano que vem, mano. É, ficou legal. E o do Cyclopeia ficou legal. E também... Caralho, Collector para o Cyclopes? Legal, legal. O Hariti vai vir Collector também? Não é possível, pô. Caralho, mano. Daora, daora. O Hariti é um dos meus heróis favoritos do jogo. É um dos meus heróis favoritos do jogo. Legal também. É, essa Collector já tá anunciada há um tempo, né? Tudo, tudo com Collector, cara. Ah, Mutumba, o seu recall só dos heróis que vai ter Collector, né? Ah, tá. É, Tamer Dragon, né? Vai vir a skin do Lancelot, Tamer Dragon. Vai ter o selo e o Blazing também vai ter o selo. Cara, olha só. Os selos estão perdendo significado, tá ligado? Os selos já estão perdendo significado há muito tempo, mano. Então, tipo assim, porra. Ah, cara, é complicado, mano, né? Você vê que a Montu, ela se esforça muito pelas skins, né? Tudo que é relacionado à skin, a Montu se esforça muito, né? E eu vou fazer um vídeo lá no canal principal sobre a cultura da Ásia de gastar dinheiro infinito com o jogo mobile, tá? Essa cultura asiática, tipo assim, é horrível, cara. A gente prejudica o mundo inteiro, mano. Mas os caras gastam dinheiro infinito, tá ligado? O possível collab aí, né? Do Badang de Ceia. Eu não sei quem que é esse. Esse aqui é o Shiryu, né? Quem que é esse aqui? É o Ikki, né? É o Ikki esse aqui? Ikki de Fênix? Eu acho que é isso, não é? Eu tô maluco. Esse aqui é o Ceia. O Shiryu. E esse aqui é quem, chat? Me falem aí, mano. O Valir. E o Shou e o Badang. Só porra, mano. Valir é uma merda. O Shou é bom. O Shou é muito legal. Agora, pô, cara. O Badang é um lift também. É Ikki mesmo? Obrigado, Jaco. Tá, então, mano. Moleque, isso aqui é muito forte, tá? Mano, só o fato de ter aqui reservado é muita coisa. Porque isso aqui tá desenvolvimento, tá ligado? Pô, vai vir, tá? Pô, dificilmente vai... Dificilmente é cancelado. Não chegou a acontecer isso com o Jujutsu, por exemplo. Salve, gatinha. Não chegou a acontecer isso com o Jujutsu. Aqui, mano. Mano, se tem o espaço aqui, é foda, cara. Dificilmente, tipo, eles vão cancelar. Então, o Colab com o Cavaleiro do Zodíaco deve vir 100%, hein? É o Fredrin. Já analisei o Fredrin lá no canal principal. Quem não passou, passa lá. Dia 12 de agosto. Vai demorar, né? Esse mês não teve lançamento de herói. Amém! Não vai ter lançamento de herói esse mês, cara. Caralho, mano. A Multu tinha que lançar um herói pro Season. E olhe lá, mano. A skin hip-hop é básica do show. Vai ser renovada. Não sei pra quê, cara. Renovar uma básica, mano. Na real, é que tanto falha. Tá mais detalhado, né? Mais detalhado, ok. Grande Frederico, mano. E o Projeto Next? Que é... Mincita? E o Hanzo? Não era o Hanzo? Setembro, então, teremos o rework da Renab. Mincita, rework... Cara, mas o Mincita pra quê? Mas não era o Hanzo, mano. E o Hanzo, velho? Menos da... Franco também? Que é esse? Cinco boneco no Next? Cinco boneco no Next, mano? Moleque, cinco boneco é muita coisa, tá? Lolita também? Uai! Seis! Seis! A gameplay não tá finalizada. Ou vai ser, tipo assim, três, né? Ou vai ser Hanabi, Guzul e Leslie e depois Franco, Missy, Tari e Lolita. Pra que dar rework na Lolita, mano? A Lolita é boa, mano. A Lolita é... É boa, mano. A Lolita é boa, velho. Pra que dar rework nela? Pra que dar revamp nela? Ela tá indo mais longe, né? É, ela tá indo mais longe. O dash dela... Nossa, o dash dela tá gigantesco. Pelo visto, ela vai ficar melhor do que é, mas... Tipo assim, é que não tem necessidade, tá ligado? Tem tanto boneco lixo. É que também deram rework no Lancelot e deram rework no Raya, né? Mesmo os bonecos sendo bons, eles deram se tomar o rework. Mas não sei por que não. A2... A2. O que aconteceu com a A2? O escudo tá nitidamente maior. Nitidamente o escudo tá maior. Ah, tá bom, né? Não é... É tipo assim, é um... Ih... Ah, não. Aí, moleque. Moleque. Vai tancar a torre? Moleque, o escudo... Não, isso aqui é meme, mano. O escudo não pode tancar a torre, não, mano. Mano, o escudo não pode tancar a torre, não, mano. O escudo tancar a torre é foda. É foda, mano. Caralho. Caralho. Mano, eu espero de verdade que não tanque, mano. Tá mais rápido, a ult? Não, tá a mesma coisa. Eu espero que tenha tancado a torre, não, mano. Espero que esse cara tenha ativado o modo Deus. Pode ser que ele tenha ativado o modo Deus e aí não aparece. Ah, o Guzion, moleque. O Guzion, eu quero muito ver o revampo do Guzion, mano. Mano, assim que você não serve no avançado, eu vou trazer pra vocês lá no canal principal, mano. Não dá, velho. Quero muito ver o revampo do Guzion. Ainda não saiu, né? E aí o da Leslie. Mano, então, tipo assim, vai ser seis bonecos, mano. Hanabi, Leslie, Guzion, Franco, Lolita e Mincita. Mano, se vier um next com seis reworks, assim... Insanidade total, cara. Insanidade total, velho. Nossa senhora, mano. Insanidade total, cara. Muita coisa pra vir, velho. Moleque, a cintura da Leslie. Porra, tipo assim, o tamanho das pernas da Leslie é totalmente desproporcional com o busto dela, mano. Totalmente desproporcional na arte. Tá bonito, tá bonito. Mas tá tudo, tipo assim, é muito no início, né? Tá muito no início. Isso aí é um ataque básico. Ainda dá pra ver que tem a passiva. Ok. A invisibilidade, tá inacabado isso. Com certeza tá inacabado, né? Moleque, isso aqui não faz sentido nenhum, mas ok. É o tal do Bangas Móveis 2. É o Bangas 2! Vai sair o Bangas 2. Caralho, moleque. O Bangas 2 não. Mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa, a passiva tá igual. Ok. A 2 tá igual... Tá indo mais longe agora? Acho que tá lançando mais longe. A ult tá dando mais dano, é isso? Moleque. Ah, que porra de look é isso? Eu só vi a mudança desse... Não, isso aqui não vai vir assim, não. Eu até agora... Eu só vi... Eu só vi animação diferente. Moleque, que tá... Que porra é isso, mano? Angela vai ganhar uma skin nova? Só mudaram isso? A 2? Ai, que bosta, hein? A skin star da Eudora. Bonita skin, mano. Bonita skin, cara. Bonita skin, mano. Bonita skin. Legal, ficou bom. Precisa só revamp? Não, mano. É rework, véi. Todos! Todos os heróis de Next vêm com rework. Eles mudam a aparência e mudam as skills, cara. Todos eles. Tipo assim, o Leo, que foi o rework que menos mudou, ainda assim era rework, porque mudou a aparência. Remake muda só a aparência, revamp muda só as skills e rework é o herói retrabalhado, cara. Então eles mudam tanto as skills quanto a aparência, cara. Então todos os heróis do Nexus é rework. Todos eles são rework, cara. Tá ligado? E aí, Brenda? Saudade, mano. Tá bem? Família tá bem? Ah, é essa skin, né? Que já veio. Essa skin já veio pra gente. Já tá no server original. Inclusive eu vou pegar sem que vier os tickets. Aliás, Smile One na descrição, mano. Recarrega lá, mano. Pelo meu link, véi. A Kimi, ela sempre foi uma heroína meio neutra, né? Tanto que a Kimi na skin base, o pessoal não sabia se ela era homem ou mulher, né? Mas tá muito masculina essa skin, tá ligado? Tá muito masculina essa skin. Tipo assim, tá extremamente masculino. Isso aqui é até uma porta de entrada pra Monton fazer skins masculinas em heróis femininos e vice-versa, tá ligado? Porque não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Eu não teria problema nenhum em meter a skin do Zenitsu na Benedetta, mano. Tá ligado? Se viesse um collab com Demoslayer. Eu, real, acho que... Acho totalmente válido, tá ligado? Eu não ligaria nada. Mas que essa skin tá muito masculina, ela tá, mano. Completamente masculina, cara. Não, não... Nem parece aqui, mire. Mas combinaria muito essa ideia aí sim, mano. Eu não tenho problema com isso, não, mano. Eu colocaria suave, velho. Eu colocaria suave, mano. Tá ligado? Porque, tá vendo? A Kimmy, ela é... Ela é um personagem feminino. Ela é um personagem feminino. Mano, tá bonito pra caralho essa skin. Tá puta que pariu, mano. Porra, só... Só me deu mais vontade ainda de pegar a skin. É, eu vou pegar, né? Porque ainda tem os diamantes sobrando lá. Vamos fazer algo com aquele anime lá. Ah, cara, eu não sei, mano. Hum, tá muito bonito, hein, mano. Putz, essa skin tá bem... Tá bem legal, cara. Vou pegar, vou pegar. É, inclusive eu vi o pessoal com dois giros de dez pegando 450 pontos, pô. Com skin repetida. Eu provavelmente devo... Mano, eu vou pegar essa skin com uns três giros de dez, mano. Eu acho que eu consigo. Mano, se eu der muita sorte, eu acho que eu consigo. Estourando ali quatro, tá ligado? Que são setecentos pontos. Pô, mano, acho que dá, tá ligado? Mas os Stormtroopers são neutros? Sim, eles são neutros, tá ligado? Mas, porra, são soldados que eles remetem muito masculino, cara. Tipo assim, eles são neutros de fato mesmo. Eu sei que são, tá ligado? Mas você vê que é muito masculino. Parece muito masculino, mano. Hum, a ult tá bonita pra caralho, hein? Nossa, mano. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Essa skin ficou perfeita, cara. Pô, arrisca dizer que é a melhorzinha, hein? Das três lá. Eu sou muito fã do Yodinha, mas... Essa daqui é... Ficou... Ficou muito bonita, mano. Muito bonita. Mano, eu vou seguir o canal aqui, velho. Então, mano, se inscrevam lá, mano. Porra, legal, cara. É... Mudanças interessantes aí, velho. Vamos ver o que vai dar e é isso. Vamos lá... Obrigado.